Hoje eu tenho algumas demandas aqui e espero que o povo de Conceição do Jacuípe abra os olhos para a política de Conceição do Jacuípe. Abra os olhos. Primeiro eu quero trazer aqui uma situação muito delicada que foi a falta do abastecimento de água no picado. Tive com o vereador Rafael Brito, Rafael Correria, com o vereador Denilson de Itali, no picado para fazer algumas reivindicações. E lá chegando, nos deparamos lá no posto médico, no postinho de saúde, que não tinha água. O abastecimento estava em falta de abastecimento de água. Adentramos no posto, fizemos a fiscalização, fizemos alguns vídeos mostrando à população a cobrança. 20 minutos depois, depois de algumas semanas sem água, apareceu a água. Não foi, vereador Rafael, que aqui está, não me deixa mentir. Estou mentindo, vereador Denilson. Vossa Excelência está aqui presente e não me deixa mentir. Para fazer a fiscalização intensiva, fui atrás dos medicamentos. Chegando lá, nos deparamos com a falta de alozartana, a metformina, que são medicamentos básicos que precisam ser dados na assistência básica da saúde, um custo pequenininho para o município e precisa ser doado aí, onde está tendo muita falta disso aí. hidrocloratiazida. Esse é o nome, não é? Hidrocloratiazida. Não é isso? Hidrocloratiazida. Esse é o nome do medicamento que está em falta também aqui em nossa cidade. Eu não posso aqui me alongar, meu tempo é muito curto, já está em sete minutos, mas eu preciso dizer ao povo da nossa cidade que a rede pública está deixando a desejar. Não só nessa área da falta de água, que é o direito básico da nossa sociedade precisar de água, como no Picado e no Salgado, onde eu encontrei uma moradora do Salgado ontem e disse que estava necessitando de água, já tinha mais de 15 dias com falta de água lá no Salgado. Eu quero cobrar aqui e fazer com que a prefeitura coloque água nessas localidades, que não é de uma dificuldade. Inclusive, para se resolver isso é consertar a bomba da água, mas para consertar a bomba da água precisa pagar alguém para consertar, onde a prefeita não está pagando. Esse é o problema que está acontecendo. Não está pagando, o rapaz também não vai consertar a água sem receber o dinheiro. Entendeu? O senhor quer a parte, vereador? O vereador Rafael me pediu a parte. Obrigado, vereador Gustavo. Ô, Gustavo, é porque eu recebi outra denúncia aqui, nesse momento. Teve uma pessoa, foi em outro posto médico fazer um procedimento dentário ontem à tarde e foi liberada por falta de água também. Mais uma bomba! Mais uma bomba, viu, gente? Então, assim, já passa de um postinho médico, não é mais um, agora é dois. Fica difícil, mas eu vou dar meu pronunciamento daqui a pouquinho. Espero que vocês aguardem aí. Agora, Gustavo, tudo que você está falando aí é verdade. que eu estava lá, estava junto, junto com o vereador Denílson, estava rente. E a população está indignada, a população está injuriada com o que está acontecendo. Viu, Gustavo? Muito obrigado, Gustavo, pela parte. Daqui a pouco eu venho aí, eu lasco a madeira logo ali no microfone ali também. Vai, sacode. Chama. Pronto, vereador. Dando continuidade ao meu discurso, não posso aqui deixar de falar sobre a rede pública do nosso município. A área da educação, nós temos aí, acabei de receber uma notícia muito triste, em que as aulas estão se encerrando dia 30, amanhã, e a Prefeitura já está tentando antecipar aí a recuperação dos meninos, para que seja feito essa semana. Quer dizer, as aulas já se encerraram dia 30, e ainda que antecipar a recuperação dos meninos. Quer dizer, qual é a qualidade de ensino que nós estamos passando para os nossos filhos, aqui na nossa cidade, que estão sendo de acordo com o tipo de ensinamento que essas crianças vão ter, e de aprendizado que vai ter, com essa irresponsabilidade da Prefeitura da nossa cidade. Porque isso aí vem de cima, essa roda vem de cima, para poder ser acatado aqui embaixo, pelas pessoas que são aí abaixo da Prefeita. Não só se tratando disso, eu falei na semana passada que eu ia trazer uma bomba para hoje, para a sessão. Eu disse que ia trazer uma bomba, eu vou deixar para o final essa bomba. Eu quero aqui também falar sobre, falei sobre a falta de medicamento, né? E falar sobre esta lei aqui, a Lei 1531, de 20 de outubro de 1961, onde cria os municípios e desmembra, né? Essa lei aqui, ela nunca foi alterada, nunca foi alterada. A Prefeita está aí cantando de galo nas redes sociais, dizendo que a culpa não é gestão e tal, mas quem tem um conhecimento, um nível técnico, para poder aprovar uma lei, é a Câmara dos Deputados. Aqui, os vereadores dessa casa não têm autonomia para resolver essa questão. A Prefeita precisa entrar em consenso com o Prefeito de Amélia Rodrigues, ou de Coração de Maria, onde ela quer ganhar território. Entrar num consenso, ele aceitar, essa precisa ser criada uma lei para poder, essa lei aqui não tem mais validade. Eu tenho aqui o mapa da cidade de Amélia Rodrigues e o mapa da cidade de Conceição do Jacuípe. E a SEI, a superintendência, onde a gente conseguiu buscar esse mapeamento aqui, nos diz que Conceição do Jacuípe nunca foi alterado. Em gestão passada, nem gestão retrasada, nunca se foi alterado. Tudo isso são coburinhos e politicagem da Prefeita Tânio Chira, para dizer que a culpa é de quem passou e que ela está tentando correr atrás para poder resolver. Isso é uma vergonha para, inclusive, ela, que fica pagando aí de boa moça, mentindo para o povo da nossa cidade. Agora, o que falta ali apreciar são as inverdades que mentiras têm perna curta e que sempre aparecem. A lei está aqui. Quem quiser pode ir no Google aí. A lei 1531, de 20 de outubro de 1961. Nunca foi alterada, nunca passou outra lei pela Câmara dos Deputados para ser aprovada e para essa que perder o seu vigor. A gente não precisa mentir, não é verdade? Meu tempo já está curto, mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui desta casa para dizer que a Prefeita Tânia não fez o pagamento total da obra da gameleira. Não sei para onde foi esse dinheiro e não sei por que ela não pagou. Até porque o empréstimo que a Prefeita tomou, vereador Edinaldo, foi, inclusive, o dinheiro foi liberado. Foi liberado na semana retrasada, aí, 3 milhões de reais. O que eu acho muito engraçado é ter parentes de um determinado vereador desta casa aqui, que eu não quero falar, onde tem uma família recebendo 5 mil reais. 5 pessoas da família estão empregadas no nosso município recebendo valores altíssimos. E os funcionários do nosso município estão passando necessidade com valores pequenos, com suas gratificações cortadas, com salários atrasados. Eu queria muito que os nobres vereadores aqui trouxessem essa questão para quem puder debater e discutir quem são essas 5 pessoas que estão empregadas aí no governo da Prefeita Tânia, que recebendo valores altíssimos. Mas sabem, vereador, que eu não preciso trazer, não. Sabem do que eu estou falando. E eu vou botar nas minhas redes sociais isso, porque isso é um absurdo. Isso é uma falta de respeito com o servidor público da nossa cidade, que precisa receber o seu salário em dias e não recebe. Isso é um absurdo com o povo que nos acompanha aqui nesta rádio, 88,5, que sabe da importância que tem o servidor público nessa cidade. E essa pessoa, esse funcionário aí, esses funcionários aí estão recebendo mais de 5 mil reais. 4, 5 mil reais. Olhe em que ponto o Conceição de Jacuípe veio parar. Mas na próxima sessão, eu quero ser refutado aqui para eu poder apresentar os nomes e apresentar a cada um de vossas excelências aqui os valores que estão sendo recebidos. Já está no meu gabinete. Meu tempo está se encerrando, não é? Mas eu disse que iria mostrar a vocês aqui, eu não preciso mentir. E na semana que vem ainda tem mais uma bomba, vereador de nós. Meu tempo está curtinho ali, não é? É só bomba, infelizmente é só bomba. Eu acho que estamos no tempo do senhor João. Vossa Excelência, quer a parte? Tem a parte. Obrigado, vereador, pela oportunidade mais uma vez. Mas quando vossa Excelência mencionam as obras, os contratos de empréstimo, que nós falamos aqui diversas vezes, só lembrando que, no rigor da lei, a prefeita Tânia não poderia estar pagando despesas ordinárias do município com esses valores de empréstimo. Empréstimos só podem ser contraídos para cobrir despesas de capital, que são investimentos, obras públicas. Mais uma vez aqui eu digo à vossa Excelência, digo aos demais vereadores, que não há uma vinculação formal do empréstimo que foi tomado, que foi dito aqui nessa casa, que era para a construção do Hospital ACM. Não há essa vinculação formal. O Banco do Brasil faz a liberação dos empréstimos conforme os pedidos e não há essa vinculação de medição de obras. Em certo momento, eu até me equivoquei aqui nessa casa quando disse que faria a medição das obras em repasse financeiro, mas não vai acontecer, não é desse jeito, porque não existe um contrato específico dizendo que é para o hospital. Isso disseram, mandaram um recado para essa casa, porque também aqui não veio ninguém do Poder Executivo dizer, nem explicar como seria. Nós recebemos o recado, através aqui da mesa e diretora da casa, de que o projeto dos 20 milhões de reais seria para as obras do Hospital ACM. Lembrando, senhores, que está disponível no SIGA, já são 14 milhões de reais que entraram nas cordas do município. Nós temos aí, vereador, registros diários, inclusive já tem o de hoje datado, e a gente prova que as obras do Hospital ACM não estão acontecendo conforme a liberação do recurso. Essa é uma novidade também que vossa Excelência atrasa a respeito da obra da Gameleira, porque foi uma obra superfaturada, teve uma empresa do município que ganhou aquela licitação e teve a sua proposta descreditada, desabilitada, porque não tinha informado a marca da tinta e a obra foi onerada em mais de um milhão de reais. Então, que isso tudo se esclareça e são esses assuntos que a gente deve trazer para a Câmara Municipal. Obrigado, vereador. Com certeza, vereador. E para encerrar aqui a minha fala, eu quero dizer a vocês que a ex-prefeita estará no programa Tô Com a Josi, no programa Tô Com a Josi aí, que vai falar sobre essas beldades aqui, sobre a divisão territorial, onde está sendo acusada aí pela atual prefeita de estar usurpando o terreno e estar entregando o terreno do Conselho Jacuí, porque isso nunca aconteceu. Vai explicar detalhadamente, inclusive provavelmente deve utilizar a cartografia do município como prova, que é a prova verídica que nós temos, e a lei que é vigente do nosso município, que é a lei federal aí, que é a lei de 1531, de 20 de outubro de 1961. Eu quero aqui, presidente, pedir a vossa excelência, o medo de silêncio, pelo falecimento da minha amiga Edna. Edna aí, que era muito alegre, que andava aí no meio da política da gente, ela faleceu, e eu estive ontem no enterro dela, uma pessoa muito querida, e que a gente leva muito para o coração. E quero... Toinha, conhecida, popula Toinha, popula Toinha. E o meu amigo também, Davi, o pai de Val, que faleceu também, não é? Temos aí perdas aí, muito importantes. Quero pedir para o presidente um minuto de silêncio. Não, já encerrou já. Ah, pronto, estou certo. Quero agradecer a todos, um ótimo resto de sessão, e até a próxima semana, que próxima semana tem mais. Muito obrigado a todos. É bomba!